Em Porto Alegre, também pela Copa Sul, Grêmio e Internacional. Fabiano chuta, a bola bate em capitão e entra, Internacional 1 a 0. Segundo tempo, Dunga cobra falta, ninguém consegue cortar e o Internacional faz 2 a 0. Apesar da derrota, o Grêmio está classificado para a final da Copa Sul.